... A ativa da punisha de volta e agora que ficaram bem ensamado com as últimas notícias policiais. O repórter do município está doântano da Polícia Civil, e traz-se de mais informações à polícia, a anúncia de uma verdade. O atalho é importante. É importante que ele botar os autos, a todos os candidatos, a Pondona, a precevia ali para o atalho do rei da Comprada SP-UP, que, caso eu, debaixo do rei da Ponte Maria, o protão aqui na Arco-Restiano. Obrigado? Normalmente, sem essa círcula, no final de semana, acontece uma reunião, porque os vítimas vivem o atalho. Agora, é verdade, simplesmente, a visão é uma referência para os casos de violência da América, na economia, é, no momento, o João está acontecendo ali, e a visão é, acho que, nessa situação, é que as pessoas falem mais, que eu precisariam nem visitarem em algum lugar sustentável, e, agora, às vezes, a prisão é abelida, ou, agora, acaba com esse tipo de crime. O que acontece, realmente, com esse tipo de crime, da ajuda de Palmeiras, que ele chega aqui ao Pantão, é, no próximo dia da Veda. Por exemplo, aí, a revisão de medidas protetivas, é quando a gente pode ver o carro conhecido, de toda a estação de medidas protetivas, que existe em uma faça de retomar, a abrevisão de futebol, a denar-se no gás, e isso, às vezes, não funciona realmente. Por outro lado, seria um entrevista com todo o Instagram, por isso, comenta, um crime, um crime de alias, um crime de comportamento aos mais comuns para se levantar nesse gás. E é, também, a afiançada de índices, que nem refiançados, com todas as duas promocional com uma alias e, afiançada, o delegado, que chegou no Pantão, na rotação, e a defunção da defesa, então, não já subiu lá, vou dar conta lá, vou dar conta lá, vou dar conta lá e vou dar conta lá. É, é, não tem como ele para as uma, eu não sei o detalhe, não. Há tal, lá, tem que esperar, não, já como nenhum, de um coração a polícia, Obrigado, obrigado, Beloc. Enfim, esse Danilo, uma vez que eu soubeu para o Tau pela Maria, que é para teu amigo, e espero que os músicos se acalmem, e que chega a calma, esse Fala de Semana, não sou para Beloc, aqui para a nossa região. Aquele que eu soubeu para o Tau pela Maria, que é para teu amigo, e espero que os músicos se acalmem, e que chega a calma, este Fala de Semana, se carregava 32 passageiros que ficaram em barra do plano R-392, nas proximidades do 3º do Oceano, município de Ano Sul. Você vai fazer as imagens seguidas pelo Tau, o espectador Gerardo Silva, falando de russa, que o motorista que conducia o ônibus até para alto, ele aguarda o controle do veículo, em uma descida, latiu o corpo do barranco, que fez um veículo atravessar a pista, caindo, sentindo o contrário. Ônibus, que faz ali a Santa Maria e o grande, era o carisma com o motor azul de meio da linha de ontem. A pista molhada deve ter sido um dos setores, que culminou com a perda do controle do veículo. Os passageiros tiveram apenas os ferramentos leves. A equipe de recrática, posicionária e a de ministro da Autologia, deu os primeiros na periferia dos. A perda do sumo passageiro, que está no escrave, foi encaminhado no hospital de caridade, digamos, para uma observação. Já o exército de lutas de riqueza, que foram no barro no hospital, que recebiam a volta que passam bem. E a tendência dos ferramentos a manhã seja de chuva. Será mesmo de ruir mais alto ao banheiro? Confira lá, desde o quadril. Por exemplo, está aqui no dia. O santo interlocas literaturas para nenhum entre 23, 29 graus. Minimo de 20, máximo de 29, e o perfeito de intervalo, a gente vai ter os 22 graus. E a gente vai ter os 22 graus. E a gente vai ter os 22 graus. A rua chega aos 22. Já no primeiro, a praça do Cássio, que eles estão tentando, mas que variam em 24 e 32 graus. E a gente vai ter os 22 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 graus. É, e pelo jeito, vem mais chuva e por aí. E a gente vai ter a edição de hoje. Vamos tomar exatações da área de ajudar o governo. É. Tava, se é trajito sul, o futuro supieri, che era o trago, que era o controle, que era o torno. Era o truze, que era o tom do torno de pregózzi. Especializando ele, o bração e o galo daquina, que era o trabalho, e que era o contrário. que era o torno do torno. Aqui é o torno do pacawá, que era só o truque, só o truque, só o alto de góra. E a súa, o cimão, que era o truque, que era o truque. Quando o truque as conjuntos, É o plano de graça de rio. E isso foi procurando que nas patruzadas, devem ter rodizado que as regras magnético, uma da série de lições. Então, vamos direto a partir das terças noolos do trabalho. Claro, tenho tudo que vou dizer. A nossa natureza do trabalho é príncipe a produtora por quatro cânceres. E, assim, não tem as minhas cheias de sanções lá em nó. A distribuição é um sistema de regras. O enluxo do trabalho tem o trabalho. Mas é a parada de pedra do Finígio. E a edição de hoje, no antigo das horas, que estão aqui, na sequência, das informações do Esporte, do Antigo Esporte. A coisa que vocês ouviram dizer lá, você conferiria isso nos séculos no primeiro do Antigo das Horas. A boa parte de um bom, e os caras do Celso. A boa parte de um bom,